Um investidor aplicou 30 mil em uma instituição financeira. A taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual o valor dos juros obtidos em um ano? Pô, molezinha. Cara, falou em juros simples, cara, já é automático, já tem que vir a fórmula na tua cabeça. Qual é a formulazinha que nós usamos no juros simples? A formulazinha é essa daqui, juros é igual a CIT sobre 100. É essa a fórmula. Juros é igual a CIT sobre 100. O que seria CIT? Capital, taxa e tempo. Então, aplicação de fórmula. Para saber os juros, ele quer o valor dos juros, não é isso? É só aplicar essa fórmula. Acabou. Juros vai ser igual, capital, 30 mil, vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo. Só que o aluno tem que tomar um cuidado. Para aplicar a fórmula, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Como a taxa é mensal, o tempo não pode estar o ano. Eu tenho que passar para meses. Então, um ano equivale a quê? A 12 meses. Então, aqui no lugar do tempo, eu não coloco 1, eu coloco 12. Porque a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Legal? Então, tem que tomar esse cuidado. Isso tudo dividido por quanto, família? Por 100. Linha 2. Acabou, né? Vou passar o facão aqui no zero. Pou. Pou. Organizando a bagunça, vai ficar 300 vezes 2. Vai dar 600. 600 vezes 12, vai dar 7,200. Então, os juros obtidos aí em um ano, foi de quanto? De 7,200. Olhando ali, gabarito, letra A. Ah.